Eu sei que fui comprado, tenho um dom Sou bem protegido, esteu bem sem Sou casa do Espírito de Deus Sou morada de Jesus, oh rei Pelos umbrais da porta que estou Nenhum estranho pode ultrapassar Porque quem é ungido do Cordeiro Em sua vida o mal não pode entrar Eu tenho um guardião mais poderoso Mais do que guardas presidenciais Mais forte que soldados preparados Porque seu sangue está nos meus umbrais Igual do pássaro destruído Em minha vida o mal não pode entrar Porque quem é ungido do Cordeiro Em sua casa o mal não pode entrar Não, não pode entrar Não, não pode entrar Aonde há sangue do Cordeiro O mal não pode entrar Não, não pode entrar Não, não pode entrar Aonde há sangue do Cordeiro O mal não pode entrar E disse o Senhor a Moisés Eis que a meia-noite ferirei A todo primogênito da terra do Egito Mas há de ser que na casa Onde estiver os umbrais com o sangue do Cordeiro O destruído vai passar Não, não pode entrar Porque aonde há sangue do Cordeiro O mal não pode entrar Eu tenho um guardião mais poderoso Mais do que guardas presidenciais Mais forte que soldados preparados Porque seu sangue está nos meus umbrais E quando o pássaro destruído Em minha vida o mal não pode entrar Porque quem é ungido do Cordeiro Em sua casa o mal não pode entrar Não, não pode entrar Não, não pode entrar Aonde há sangue do Cordeiro O mal não pode entrar Não, não pode entrar Não, não pode entrar Aonde há sangue do Cordeiro O mal não pode entrar Eu não vou desistir Eu não vou recuar A marca do Cordeiro em minha vida está A proteção de Deus em minha casa está Minha família é propriedade de Jeová Não, não pode entrar Não, não pode entrar Aonde há sangue do Cordeiro O mal não pode entrar Não, não pode entrar Não, não pode entrar Não, não pode entrar Aonde há sangue do Cordeiro O mal não pode entrar Oh, não pode entrar Oh, não pode entrar Oh, não pode entrar